Sete Minutos Essa é minha história, um menino que nasceu na vila da areia Tão frágil e prematuro, meu cabelo era vermelho e mãos tão pequenas Minha mãe disse que me protegeria antes de partir, ela não queria ir me deixar aqui Mas antes de nascido, já tinham decidido o meu destino Meu pai, o caseca que me fez um dito e que Um demônio tão frio, achou que essa dor ninguém nunca sentiu Todos temem a mim, quando isso vai ter fim E se não fosse por você meu tio ia chamar, acho que eu já teria até me matado Só você não sente medo de estar ao meu lado e me faz sentir amado Foi numa noite escura, tentaram me matar, mas a areia nunca deixará Eu tô chorando ajoelhado e o assassino derrotado Choro porque ele ia chamar Então eu conheço a dor, sem conhecer o amor Abraço meus demônios, acho que eu sou um monstro Até porque ninguém me ama, chorar já não adianta Se eu sou odiado pelo mundo inteiro Devo amar a mim mesmo Conheço a dor, sem conhecer o amor Abraço meus demônios, acho que eu sou um monstro Até porque ninguém me ama, chorar já não adianta Se eu sou odiado pelo mundo inteiro Devo amar a mim mesmo É, 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 é